O Seu Olhar No Meu Reviver de novo Fazer amor gostoso Na beira da praia Nós dois juntinhos no ar E tudo acontecendo Meu amor Na beira da praia Nós dois juntinhos no ar E tudo acontecendo Foi amor O Seu Olhar No Meu Seu Corpo No Meu Quando essa mão nos encerrando a noite inteira Foi amor O Seu Olhar No Meu Seu Corpo No Meu Quando essa mão nos encerrando a noite inteira Foi amor Tudo acontecendo Tudo acontecendo Um abraço do meu amigo, parceiro, brother O Lucas Role e o Lude Tô gravando tudo ao vivo Uh! 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 Na beira da praia Nós dois juntinhos no ar E tudo acontecendo Foi amor O Seu Olhar No Meu O Seu Olhar No Meu Quando essa mão nos encerrando a noite inteira Foi amor O Seu Olhar No Meu O Seu Olhar No Meu O Seu Corpo No Meu Quando essa mão nos encerrando a noite inteira Foi amor O Seu Olhar No Meu Seu Corpo No Meu Quando essa mão nos encerrando a noite inteira Foi amor E tudo acontece E tudo acontece E tudo acontece Obrigado.